Que jogo, Bruninho, levantou o Júnior Saldanha, subiu o Bruninho, no fundo, Sandrei, Brisa, vem pro ataque Sandrei, pingou no meio, chega Bruninho, sobe Saldanha, sensacional a bola do Saldanha, sensacional que ponto, é o décimo quarto, 14 e 12. Você acompanhou no replay, o Brisa veio pra tentar bloquear o Shark Attack, mas o Júnior botou a testa e foi lá, testa de ferro.